Parceiro novo no programa e nós estamos super entusiasmados em divulgar esse produto até porque a gente curte muito tudo isso. A NET acabou de inaugurar uma loja novinha no Natal Shopping e nós fomos lá conferir as novidades e o novo espaço. Eu conheci a NET através de alguns amigos que me apresentaram a empresa como parceira cultural que a NET estava chegando em Natal e pretendia investir na área cultural nos meus shows, nos meus espetáculos teatrais. Então, desde então começamos a investir, a estreitar a parceria, a estreitar as relações nesse mercado cultural. E aí, onde tudo começou, sou cliente NET, a referência no Brasil da NET é o apoio à cultura. As pessoas têm, principalmente o pessoal do Sul, tem orgulho de ser cliente NET pelo seu investimento na área cultural, na área social. Estamos aqui no Natal Shopping, inaugurando essa belíssima loja aqui do nosso parceiro Amaury Júnior. Mais um ponto de venda da NET aqui em Natal. A gente está sempre querendo ficar o mais próximo possível dos nossos assinantes e dos nossos futuros assinantes. Então, a NET, na sua busca pela inovação, além de trazer a melhor TV para assinatura, a melhor banda larga, o melhor telefone fixo que fala até de graça, as maiores velocidades de banda larga, 30, 60, 120 mega, a NET também quer estar próxima das pessoas, próxima dos nossos clientes e futuros clientes. Sejam bem-vindos à Amaury, toda a sua equipe que está aqui presente. Sejam bem-vindos aos nossos futuros assinantes. Eu conheci a NET através de propaganda na televisão. Eu achei interessante a propaganda deles, os serviços que eles ofereciam e assinei a TV com a internet e o telefone. Eu acho bem útil, a internet é muito boa, eu utilizo ela tanto para assuntos profissionais como pessoais. Também baixo muitos filmes, músicas, a TV tem canais muito bons, que eu assisto junto com o meu marido, a gente se diverte bastante. E eu tenho o maior orgulho de ser cliente NET. Gosto dos canais de Telecine, gosto da rede HBO, gosto do Off, que é um canal super completo em esportes radicais, o GNT, que é o canal da mulher também, além de outros e outros canais. E eu convido todos vocês a participarem desse momento e serem também um cliente NET como eu, aqui na loja do Natal Shopping, no primeiro piso.